Um certo dia, a vira mar, apareceu um jovem galileu Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava, seu jeito simples de conversar Tocava o coração de quem o escutava E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Naquelas praias, naquele mar Naquele rio e em casa de Zaqueu Naquela estrada, naquele sol E o povo a escutar histórias tão bonitas Seu jeito amigo de se expressar Enche o coração de paz tão infinita E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Em plena rua, naquele chão Naquele poço e em casa do Simão Naquele chão, naquele chão Naquele chão, naquele chão No entardecer, o mundo viu nascer A paz de uma esperança Seu jeito puro de perdoar Fazia o coração voltar a ser criança E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Um certo dia Ao tribunal Alguém levou O jovem galileu Ninguém sabia Qual foi o mal E o crime que ele fez Quais foram seus pecados Seu jeito honesto De denunciar Mexeu na posição De alguns privilegiados E mataram a Jesus de Nazaré E no meio de ladrões Puseram sua cruz Mas o mundo ainda tem medo de Jesus Que tinha tanto amor Vitorioso Vitorioso Ressuscitou Após três dias A vida ele voltou Ressuscitado Não morre mais Está junto do pai Está junto do pai Pois ele é o filho eterno Mas ele vive Em cada lar E onde se encontrar Um coração fraterno Proclamamos Proclamamos que Jesus De Nazaré Glorioso e triunfante Deus conosco está Ele é o Cristo E a razão Da nossa fé E um dia voltará Domingo de fé Domingo de fé Domingo de fé Domingo de fé Que nenhuma família Comece em qualquer De repente Que nenhuma família Termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro De corpo e de mente Olha o meu gesto lá em cima E que nada no mundo Separe um casal sonhador Que nenhuma família Se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira No lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue A viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem Do hoje em função de um depois Que a família comece E termine E sabe de onde vai E que o homem Carregue nos ombros A graça de um pai Que a mulher Seja um céu de ternura Conchego e calor E que os filhos Conheçam a força Que brota no amor Abençoa Senhor As famílias Amém Abençoa Senhor A minha também Abençoa Senhor As famílias Amém Abençoa Senhor A minha também Um dia uma criança Me parou Olhou-me nos meus olhos A sorrir Caneta e papel Na sua mão Tarefa escolar Para cumprir E perguntou No meio De um sorriso O que é preciso Para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Ouvindo o que eu falei Ela me olhou E disse que era lindo o que eu falei Pediu que eu repetisse Por favor Mas não dissesse tudo de uma vez E perguntou E perguntou de novo Num sorriso O que é preciso Para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Depois que eu terminei De repetir Seus olhos não saíam do papel Toquei no seu rostinho E a sorrir Pedi que ao transmitir Fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado Não foi de velho assim Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Hum 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 É o Senhor que me leva A descansar Junto às fontes de águas puras Repousante seu amor Em as forças o Senhor vai animar Tu és, Senhor, o meu pósforo Por isso nada em minha vida faltará Tu és, Senhor, o meu pósforo Por isso nada em minha vida faltará Nos caminhos mais seguros Junto dEle eu vou E pra sempre o Seu nome eu honrarei Se eu encontro mil abismos Nos caminhos eu vou Segurança sempre tenho em Suas mãos Tu és, Senhor, o meu pósforo Por isso nada em minha vida faltará Tu és, Senhor, o meu pósforo Por isso nada em minha vida faltará No banquete em Sua casa Muito alegre eu vou Um lugar em Sua mesa me preparou Ele, Senhor, o meu pósforo Minha fronte Ele me passa Seu feliz Ele passa Ele transforma Minha znaleza Minha taça Em Seu amor Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Bem à frente do inimigo Confiante eu vou Tenho sempre o Senhor julho de mim Se o caixado me protege Eu jamais beberei Sempre junto do Senhor eu estarei Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria 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 E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Ouvindo o que eu falei, ela me olhou E disse que era lindo o que eu falei Pediu que eu repetisse, por favor Mas não dissesse tudo de uma vez E perguntou de novo num sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não saiam do papel Toquei no seu rostinho e a sorrir Pedi que ao transmitir fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado foi dizendo assim Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou E ver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Um certo dia, à beira mar, Apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar Que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar Tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré, Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor. Naquelas praias, Naquele mar, Naquele rio, E em casa de Zaqueu. Naquela estrada, Naquele sol, E o povo a escutar Histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar Enche o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré, Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor. Em plena rua, Naquele chão, Naquele poço, E em casa do Simão. naquela relva, No entardecer, O mundo viu nascer A paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar, Fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré, Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor. Um certo dia, Ao tribunal, Alguém levou o jovem galileu. Ninguém sabia, Qual foi o mal E o crime que ele fez. Quais foram seus pecados, Seu jeito honesto de denunciar. E seu nome era Jesus de Nazaré, E no meio de ladrões, Puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, Que tinha tanto amor. Vitorioso, Vitorioso, Ressuscitou, Após três dias, A vida ele voltou. Ressuscitado, Não morre mais, Não morre mais, Está junto do Pai, Pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive, Em cada lar, E onde se encontrar, Um coração fraterno. Proclamamos que Jesus de Nazaré, Glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo e a razão da nossa fé, E um dia voltará. PELOS PRADOS E CAMPINAS PELOS PRADOS E CAMPINAS Verdejantes eu vou, É o Senhor que me leva a descansar Junto às fontes de águas puras Repousante seu amor Minhas forças o Senhor vai animar Tu és Senhor, o meu pósforo Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pósforo Por isso nada em minha vida faltará Nos caminhos mais seguros Junto dEle eu vou E pra sempre o Seu nome eu honrarei Se eu encontro mil abismos Nos caminhos eu vou Segurança sempre tenho em Suas mãos Tu és Senhor, o meu pósforo Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pósforo Por isso nada em minha vida faltará No banquete em sua casa Muito alegre eu vou Um lugar em Sua mesa me preparou Ele umge, minha fonte Ele umge, minha fonte E me faz ser feliz E transporta a minha taça em Seu amor Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Bem à frente do inimigo confiante eu vou Tenho sempre o Senhor júriu de mim Se o peixado me protege Eu jamais beberei Sempre junto do Senhor eu estarei Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida Voltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Domingo de pé Que nenhuma família comece em qualquer de repente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente Olha o meu gesto lá em cima E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem e do hoje em função de um depois Que a família comece e termine e sabe onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura Que o Senhor aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Ouvindo o que eu falei Ela me olhou E disse que era lindo o que eu falei Pediu que eu repetisse Por favor Mas não dissesse tudo de uma vez E perguntou de um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não saíam do papel Toquei no seu rostinho e a sorrir Pedi que ao transmitir fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado foi dizendo assim Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria Sorrir como Jesus sorria Sorrir como Jesus sorria Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Dormiria Pelos prados e campinas verdejantes eu vou É o Senhor que me leva a descansar Junto às fontes de águas puras Repousante seu amor Minhas forças o Senhor vai animar Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada em minha vida Voltará Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada em minha vida Voltará Nos caminhos Mais seguros Junto Dele eu vou E pra sempre O Seu nome eu honrarei Se eu encontro Mil abismos Nos caminhos Eu vou Segurança Coração Sempre tenho Em Suas mãos Tu és Senhor Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada em minha vida Voltará Voltará Tu és Senhor No banquete No banquete Em sua casa Muito alegre Eu vou Um lugar Um lugar Em sua mesa Me preparou Ele unge Minha fonte comunica Que me faz Seu amor hygien Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Bem à frente do inimigo, confiante eu vou, tenho sempre o Senhor júriu de mim. Se o peixado me protege, eu jamais beberei, sempre junto do Senhor eu estarei. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. O meu pastor, por isso nada em minha vida faltará.